É um cortador. É um cortador. Ah, qual é? Vou atrás de você. Você não vai escapar de mim. Ah, cortadores. Convertê-los se não se assustarem. Pela deusa! Não. 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 O que é isso? 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 Os exilados me atacou. Eles entraram, roubaram o óleo do sono e me deixaram pra morrer. Uma gangue de exilados? É, uma gangue. Arrebentaram a porta. Eu não tive nenhuma chance. Pegaram meu óleo do sono e me deixaram pra morrer. Por que exilados roubariam óleo do sono? Ué, porque é a erva mais preciosa que eu tenho, é claro. Ladrões miseráveis. Não levaram mais nada? Não. Guarde minhas palavras. Eles têm negócios com forasteiros. Eles estão atrás de cacos e vão matar pra conseguir. Pra que lado os exilados foram? Pra montanha, eu acho. Você pode alcançá-los se correr. Seja como for, não deixe a aparência deles te enganar. Eles vão te matar assim que te virem. Eu preciso recuperar o fôlego. É, podia parar de falar. Ajudaria. Já estou indo. Pegue eles antes que seja tarde. Os exilados devem ter deixado rastros. Meu foco deve encontrar. Bem, alguém saiu daqui recentemente. E estava com pressa. Pegue eles antes que seja tarde. Entendi. Acerta de novo! Estão sem flechas! Os exilados que pegaram o óleo do sono estão em perigo. Estão semelhança! Tchau! Caralho, cara. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Aham! 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 Que bizarro! Será que o sangue no acampamento veio desse javali? Se o Brun fez isso, por que ele quer que pensem que ele morreu? E pra que profanar o santuário? Aham! Por que esses catadores estão beliscando? Aham! 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 Parece que era um vixi. Se for o Brun, ele sabe muito bem como usar uma lança. Aham! 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 Alguém saqueou esses suprimentos. Brum passou muito tempo exilado. Por que pegar comida e equipamentos agora? Brum passou. Brum passou. São os suprimentos do estoque Por que alguém os pegaria para depois jogá-los fora? Não há nada A partir de não! Não há nada Enfermerta-se Vamos lá. Jure pra mim. Droga! Prometa! Prometa. Eu vou... vou me matar. Eu me mato antes de machucá-la. Você não é um espírito. O que você quer? Quero que você se afaste da beirada, Brum. Não. Me deixe em paz. Não está vendo que eu preciso pensar? Como... como eu posso pensar quando todos estão gritando comigo? Tente se controlar e escute. A única voz que importa é a minha. Agora se afaste da beirada. É. Isso. Isso. Eles são espíritos. Você é... é de carne. Olara sempre me disse que se vejo alguém falando, eu... eu devo ignorar os outros. Melhor assim. Agora me diz, o que te aborrece? As almas dos esquecidos. Amaldiçoadas pela mãe de todos. As vozes delas não me deixam em paz. Eles... querem que eu faça coisas. Machuque pessoas. Se eu voltar para os Nora, elas podem me fazer machucar o Lara. E eu... eu me mato antes de deixar isso acontecer. Você tem que ouvir os espíritos, Brum. Eles estão falando comigo agora. Sempre comigo. Eles cuidam de mim. Me fazem companhia. Me ajudam. Exceto quando gritam. Como quando um caçador me derrubou. Esmague o crânio dele com a pedra, disseram. Foi o que eu fiz. Brum. Você está vivo. Mãe de todos, seja louvada. Desculpa por te seguir, mas eu tinha que saber se ele estava bem. Ah, não. Não, 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 não. Não, minha irmã. Não posso te proteger. Não preciso me proteger de você, Brum. Como pode ter certeza? As vozes que ele ouve clamam por sangue até o seu. Ele não faria mal à própria irmã. Cuido dele desde os meus seis anos. Eu... Eu não quero te machucar. Mas os esquecidos, eles... Eles sussurram, eles... Eles enchem minha cabeça com gritos. Brum não tá pronto pra voltar pros Nora, mas não acho que ele vai te ferir. Há um lugar onde eu posso ficar. Uma caverna na Montanha da Mãe de Todos. Acho que você pode me visitar lá, enquanto eu tiver forças. Você terá, Brum. Vou te ajudar. Obrigada, Eloy. Vou cuidar dele agora. Que você siga na memória eterna da Mãe de Todos. E que os esquecidos te deixem em paz. ... ... ... Tchau, tchau. 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 Vai lá cuidar da sua vida. Mãe de todos seja louvada, Eloy voltou. Com a lança. Primeiro você traz a arana pra mim e agora você traz a lança. Você já fez tanto pelos Nora e pela nossa família. Que alegria ter a lança de minha mãe de volta. Sua mãe sabia como fazê-las. A qualidade é excepcional. Nunca serei o artesão que ela era, mas ela me ensinou alguns truques. Será um prazer dar uma olhada na sua lança. Obrigada. Ela devia ser muito especial. Sinto muito por sua pena. Bom, graças a você, ainda tenho a lança pra me lembrar dela. Ela teria gostado de você. Certeza. Outro dia, o que acontecerá? Quando eu penso como seria se eu tivesse perdido a ar... O que acontecerá se eu tivesse perdido a arana pra me lembrar dela? Ela Enjoya! Não, não. O que criou essas flores e porquê? Não, não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Amém. 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 O que é mandíbula? Poucos já ouviram. Um tirânico marcado por anos de batalha. Há quem diga que seu corpo ainda exibe marcas de dezenas de caçadores. Quantos ele atropelou pelo caminho, nunca saberemos. Quando alguém sai pra caçar e nunca volta, nós culpamos o mandíbula. Mas pra mim, é mais que uma lenda. É a única máquina que pode destronar Assis. Meu padrinho quase o venceu, mas ele não sobreviveu. Sinto muito. Tarkas me apadrinhou por lealdade à minha família. Ele era meu último elo com eles, além da própria ordem. Preciso destronar o Assis. Eu sei porque odeio o Assis. E você? Minha família sempre teve membros na ordem. Meu pai e meu irmão foram águias. Assis deixou que o sacrifício deles fosse esquecido. Hum… Que sacrifício? Eles morreram no massacre. Mereciam homenagens como águias. Mas Assis não deixa ninguém falar sobre isso. Como seus familiares se tornaram membros da ordem? Os caixas de famílias nobres mandam filhos para a ordem há várias gerações, porque precisam de outro lugar para subjugar os plebeus. Eu quero mudar isso. A ideia de alguém ser digno ou não com base no berço onde nasceu. Todo mundo acha que me conhece quando ouve Talaná, Campadish. Odeio isso. Eu entendo. Passei a vida inteira como exilada dos Nora. Eles seriam os primeiros a dizer que não sou um deles. Mas quando saio das Terras Sagradas, todo mundo me chama de Eloi dos Nora. Devia ser Eloi apesar dos Nora. Eu não sabia. Lembrarei disso. O que aconteceu no massacre? A paranoia do rei Jiran era absurda. Causou a morte de milhares de inocentes na arena solar. Quando os águias da ordem pediram para ele parar com a matança, ele os jogou na arena também. E quando as máquinas atacaram os condenados, mais águias correram para a arena para defendê-los. Meu pai e meu irmão estavam entre eles. Eu... Eu sinto muito. O que houve com os homens na arena solar? Eles morreram lutando. Se quiser ouvir a história, Lígan pode contá-la melhor. Ele viu com os próprios olhos. Eu não. Na manhã do massacre, meu pai me disse para encontrá-lo fora da cidade. Disse que planejavam uma fuga. Esperei por horas até chegar uma mensagem do meu pai. Tive que sair da cidade. Então, fugi quando deveria ter lutado com meu pai. Ele não queria que você morresse também. E também não queria que fossem esquecidos. Sobretudo por quem mais se beneficiou com as mortes deles. Asis. Agora que é uma tordo, deveria melhorar sua reputação. Por que não caça um tirânico e uma ave tempestade? Quer que eu vá caçar troféus? Você não é uma tordo qualquer. É a minha. E acho bom me dar orgulho. Mas e o Mandíbula? Eu vou achá-lo. E quando achar, espero ter você ao meu lado. A noite foi longa. Você bem não parava de chorar. Eu podia ficar aqui sentado pra... ... Amém. Vai ficar comigo. Amém.